É verdade, então, que você assumiu a empresa do seu marido? Sim, é pra nada fácil. É um ambiente bem masculino, né? Nunca imaginei você trabalhando com tecnologia. Você entende disso? Eu fico mais na parte administrativa, né? Eu sou Natália Laje e eu quero convidar você a desvendar os segredos de hard aqui na HBO. A Sofia tá achando o seu centro. Ela vai assumindo quem ela é, ela vai se empoderando, ela vai gostando dessa mulher e ela vai conhecendo. Eu acho que a gente foi feita pra sentir prazer. Você não acha? Acho totalmente. As coisas na Sofia que estão andando pra frente. Ela tá fazendo o lance de realizar as fantasias das mulheres. Ela tá gostando dessa profissão nova dela. Ela tá dando ideias novas. Uma amiga minha me deu isso. Sou fixa. Falou que foi uma experiência inesquecível. Mudou a vida dela. Essa mudança vai trazendo mais humor pra ela, um ligeiro sarcasmo. Vai mudando a maneira como ela se veste, as roupas dela vão ficando mais decotadas, um pouco mais sexy. Tô orgulhosa de você. Você passou de dona de casa pudica pra dona de empresa pornográfica. Você mudou tanto que você tá até namorando uma estrela pornó. E ele não é mais ator pornó. Sei. Embora esteja assumindo pra si mesma que está realmente apaixonada pelo Marcello Mastroduro, ela ainda não consegue assumir isso dentro de casa. Eu só acho que seria muito mais fácil se você contasse pra todo mundo qual que é o seu novo emprego e pronto. Por que eu faria isso? Porque você tá gostando. Não perca hard aqui na HBO. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto